Boa tarde pessoal, todos me ouvindo ok, muito prazer. Meu nome é Felipe, sou executivo de parcerias e integração da empresa PayU, ao meio de pagamento. E hoje a gente vai apresentar pra vocês o webinar relacionado a fúnel de conversão. Algumas dicas pra vocês, pra turbinar as vendas, pra vocês focarem melhor o investimento da loja virtual de vocês. E alguns pontos bacanas aí que nem tudo é dinheiro nessa vida, tá? E algumas parcerias que vocês podem ter aí no decorrer dessa experiência de e-commerce e loja virtual, que, cara, ações de dia a dia que sem gastar dinheiro vocês conseguem aí melhorar o faturamento da loja virtual de vocês, tá? E esse webinar é uma parceria entre o e-commerce Brasil e a PayU, o grupo PayU. E hoje o conteúdo programado aí vai ser sobre funil de vendas versus funil de conversão, tá? Entendendo um pouco de check-out dessas lojas virtuais, as principais barreiras de conversão, tá? Os pedidos aí das lojas. Algumas dicas, como eu havia falado anteriormente, pra minimizar essas perdas e otimizar as vendas e focar um pouco mais esse investimento realizado por vocês, esse tempo gerado aí, focar esse tempo de vocês. E como o seu fornecedor de pagamento, ele pode, né? E consegue lhe ajudar a converter mais esses pedidos no seu site, tá? Uma curiosidade aqui, hoje é o dia do cabeleireiro, dia do sexo e dia do alfaiate, tá? Algumas curiosidades que eu gosto, antes de começar qualquer dia de trabalho, eu gosto de dar uma olhada, né? No dia de cada profissional aí, também, se eu tiver algum amigo próximo, algum colega de trabalho, que tenha alguém próximo que atue ou trabalhe nesse ramo, a gente parabenizar esse pessoal. Nós tínhamos mais de 200 inscritos já hoje, às 10, 11 da manhã. Temos agora 61 participantes online, mas acredito que dê pra gente conversar, tá? Todo o webinar, pra mim, é interessante por conta do conteúdo. Tento da melhor forma possível passar pra vocês aí o meu conhecimento de e-commerce e o conhecimento do meu dia-a-dia aqui nos meios de pagamento. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me perguntem no final da apresentação, escrevam aí no chat ao lado. Caso seja alguma coisa pontual, vocês precisem parar no momento que eu comentar sobre algum assunto, algum case, enfim, alguma coisa. A gente pode escrever pra mim, eu vejo se tá de acordo aí com o assunto, mas seria bacana se as perguntas fossem centralizadas aí no final, tá? Então, vamos começar esse webinar, tá? Então, funil de conversão, passos decisivos para turbinar as suas vendas. Vi que tem algumas pessoas de fora do país, se eu estiver falando um pouquinho mais rápido, peço pra eu explicar um pouco mais devagar aí, mais detalhado, enfim. Vamos em frente. Funil de vendas versus funil de conversão, tá? Vou explicar mais detalhado um pouquinho de cada um, mas entenda-se o funil de vendas como o começo do processo aí de visitas no seu site, né? Desde do, vamos dizer assim, do visitante até o momento desse comprador, desse visitante tomar a atitude de comprar, de fazer a compra no seu site, no seu e-commerce. A partir do momento que ele clica no botão de comprar, ele já passa pro funil de conversão, que é algo que os compradores, eles, os clientes, eles não percebem, tá? Está mais presente no nosso dia a dia e até alguns de vocês não devem ser familiarizados aí com a conversão, com esse processo, esse fluxo pós compra, né? Pós clique do botão de aceite e comprar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é completamente diferente da outra, tá? Atraia visitantes. Esse é a primeira ação que deve ser tomada aí no funil de vendas ou uma ação, primeira ação realizada no seu e-commerce é fazer com que esses visitantes, eles cheguem até seu site. Seja por link patrocinado, Google, Facebook, por SEO, site de busca, né? Principalmente o Google aí. Vitrine virtual, busca a pé, comparativos de preços, marketing de conteúdo, seja redes sociais, seja blogs, seja e-books, sites especializados e e-mail marketing, que desses acima provavelmente deve ser o meio aí mais utilizado pra atrair visitantes no seu site por conta do valor agregado, né? Seria um investimento menor, uma ferramenta que você teria já no dia-a-dia, um outlook, enfim. Pra você mensurar, vamos dizer assim, esse retorno sobre o investimento, eu coloco lá abaixo a fórmula do ROI, que é o lucro obtido, menos investimento, sobre investimento. Com essa formulinha, eles vão te ajudar bastante no seu dia-a-dia, seja pra mensurar um investimento pessoal, um investimento profissional, então, vê se esse dinheiro que você está gastando está sendo bem utilizado, tá? Tem uma base de leads. Quando se fala em e-commerce, ter uma base de leads é fundamental pro seu negócio. Sendo assim, é necessário fazer a utilização de atributos que lhe ajudam a criar uma base sólida e ativa. Esse visitante, quando ele entra no seu site, você precisa, de alguma forma, ter um cadastro dele, entender um pouco melhor o perfil dele, o segmento dele, se esse cliente é um cliente de alto potencial, de baixo potencial, o que você precisa realizar de ações pra fazer ele converter, entrar no seu site e ser um comprador de qualidade, vamos dizer assim, um visitante de qualidade, tá? Então, segmente a sua base de acordo com os interesses pessoais de cada cliente. Seja por cupom de desconto, enviando um formulário pra esse comprador ele preencher, e você entregue pra ele, em contrapartida, um cupom de desconto, seja de 5%, 10% em um determinado produto. Acredito que não fica tão maçante aí esse processo de cadastro, se você der algum retorno financeiro, tá? Pra esse cliente, ainda mais nos tempos da nossa economia, nesses tempos de crise, que é um momento apertado para todos. Então, acredito que todos os clientes visitantes, eles estão olhando, a princípio, um preço, tá? Newsletter, seja um cadastro por e-mail e um envio de promoções pra esse comprador, pra esse futuro cliente. E serviços exclusivos, um frete gratuito, uma troca gratuita, tá? A primeira troca gratuita, algo muito utilizado no meio de... no e-commerce em geral, né? Grandes empresas do e-commerce. Agora que eu me dei conta, que eu pulei a parte principal, que esse webinar estava agendado e foi realizado, né? Feito a apresentação pra Daniele Martins, a gerente aqui de alianças e integração da APU, apresentar. Mas por problemas pessoais, eu acabei tocando esse processo por ela. Enfim, ela está doente e não conseguiu comparecer hoje, mas estamos bem engajados aí em uma ótima sinergia, tá? Trabalhamos na mesma área. Enfim, vamos dar continuidade. Agarre as oportunidades. É preciso dar valor às oportunidades que surgem aí no seu dia a dia, tá? E através dela, a gente pode ter respostas pra muitas coisas. O que está impedindo uma conclusão de venda? O que faz esse cliente? Ele acessar um produto que está com um belo preço, ou uma bela... Vamos dizer assim... Está com um preço competitivo no mercado, é uma novidade, uma inovação, enfim... E o cliente acaba não comprando. O que seria, né? O que a gente conseguiria perceber a partir disso? Então, algumas ações de conversão que independem do cliente. São coisas internas nossas que devem estar presentes no nosso dia a dia. Então, um checkout confuso, uma página de checkout onde o cliente tem que colocar os dados de compra, de cartão, de entrega, de endereço de cobrança. É sempre bom ter um checkout clean, limpo, só as informações mesmo relevantes, tá? A nossa cultura, a cultura do brasileiro é uma cultura ainda que... Nós compramos, realizamos compras, obviamente, por impulso, mas se tiver alguma informação em desacordo, seja de cartão principalmente, a gente já fica com o pé atrás. Então, a gente acaba não comprando por conta de segurança. Putz, será que... Cara, se o número que eu estou colocando, ele está duplicando, Putz, será que algum hacker que está de olho no meu checkout, nas minhas informações? Então, seja bem sucinto, bem simples nesse checkout. Não deixe nunca ele confuso. O preço de frete, a própria cultura do brasileiro, novamente, Nós queremos barganhar em tudo, queremos frete gratuito, o prazo de entrega para amanhã. Então, tente sempre manter o preço de frete de acordo com o mercado. Se não, fazer parcerias com os correios, de acordo com o volume de suas vendas, para sempre deixar esse valor de frete de acordo com o mercado, ou até gratuito, que eu tenho experiências bem fortes no mercado de e-commerce. E frete é algo que impulsiona a vendas, alavanca a venda, mas também, do outro lado, o lojista, ele não pode abrir mão desse valor, arcar com esse custo de frete, porque da noite para o dia, as vendas, a partir de uma ação, podem aumentar buscamente. E você não ter esse dinheiro, esse caixa, para efetuar, para, vamos dizer assim, assumir esse custo de frete. E o fúrbio de conversão, que vai ser o próximo assunto que nós vamos falar, que é bem importante vocês levarem como uma lição de casa no dia a dia de vocês. E transforme o tráfego em clientes. Ou seja, todo visitante que entra na loja virtual de vocês, no e-commerce, eles precisam ser tratados mesmo com carinho. Quanto mais visitantes você conseguir transformar em clientes, maior o seu faturamento, maior o seu retorno, maior a sua sensibilidade de perceber o perfil desse cliente, como funciona até o seu negócio, o seu processo, o fluxo, a entender como funcionam os seus fornecedores, seja de pagamentos, seja fornecedores de produtos. Então, a partir desse fluxo, você consegue entender o seu processo, enfim, de fato. E sabe onde você está pecando, quais são os gagalos na sua operação. Então, alguns leads já vêm certos que vão comprar, obviamente. Logo, não precisam ser feitos nenhuma ação. Porém, o que mais ocorre é que a maioria desses leads ainda tem dúvidas, né? Então, eles entram no site para pesquisar preços, para estudar um pouquinho mais sobre esse produto. Então, você tem que estar sempre solisto, né? Sempre pronto para ajudá-los, tá? Então, sempre tem uma descrição detalhada do produto, algo bem clean mesmo, bem simplificado, mas que dê o máximo de informações possíveis, né? Que não confunda esse cliente ou não atrapalha a expectativa desse comprador. Então, todas as perguntas de, vamos dizer assim, de tamanho do produto, a cor, se é um produto nacional, um produto importado, enfim, quanto melhor descrito as informações, quanto mais melhor nesse caso, mas tente sempre simplificar, tente não dar voltas em assuntos e muitas informações duplicadas. Fotos bem produzidas é outro item que garante venda sim, tá? Então, tente sempre dar preferência ao fundo branco, fotos de diversos ângulos, ou seja, um tênis, tente vaiar aí o ângulo das fotos, não invista uma foto da sola, por exemplo, do sapato, do calçado, que ele não vai vender por si, a não ser que esse cliente, ele já, esse comprador, ele já venha com a ideia de compra desse produto, ele já conheça esse produto, já tem experimentado, ou o valor esteja muito bom, tá? Que ele não tenha dúvida a respeito desse produto. Um chat com os vendedores especializados é algo bacana, porque qualquer dúvida desse comprador gostar, consegue responder aí a pronta entrega, em pouco tempo, essa dúvida, não deixando o cliente, o comprador, ele sair do seu site. Uma vez que ele entrou na sua loja virtual, e por algum motivo, não atenduas as expectativas, ele sair da sua loja, provavelmente ele não retorne mais. Então tenha sempre vendedores a pronta entrega, aptos a responder qualquer pergunta. Um pouquinho da minha vida pessoal, um case aí, eu trabalhei quase três anos na Fast Shop, no e-commerce da Fast Shop, e eu era de uma área comercial, área de compras, negociação com fornecedores, e algumas ligações acabavam caindo para mim, de clientes, de saque, enfim. Cara, eu não era especializado em saque, minha especialidade não era produto, mas a partir daí eu recebi algumas ligações, onde o cliente só queria tirar a dúvida, para entender se o produto era preto, ou se o produto era 110 ou 220, algo assim, que você, entrando no site, estava lá a informação, o cliente de alguma forma não visualizava isso, ou até o seu companheiro aí do lado, o seu colega do lado, conseguia te ajudar. Então, cara, com certeza esse cliente, ele já ia comprar, ele ligou por conta de uma vontade, que ele tinha de comprar, já, de efetuar essa compra, e ele só queria saber se o produto era 110 ou 220, independente se ele tinha transformador na casa dele, ou se ele estava carente no dia, e ele só queria tirar uma dúvida e falar com alguém no telefone. Então, evite somente o meio de contato e-mail, por conta de um SLA que você tem, às vezes, essa pessoa que responde e-mail, está em horário de almoço, não tem um outro funcionário para responder, nesse meio tempo, então, uma meia hora, meia hora na resposta, ou 10 minutos na resposta, isso já significa perda de venda e perda de faturamento, lucro, e assim por diante, tá? Então, sempre tenha um telefone de contato, e incentivo à venda, então, sempre mostre a sua expertise no produto, sempre dê mais informações do que a gente precisa, se o cliente quer saber se o produto é preto, informe que ele é preto, e que é de couro, camurça, o que o produto é muito agradável, enfim, a usabilidade dele é perfeita, sempre atenda às expectativas desse cliente, se não falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, muito cuidado aqui, que a gente gosta de frisar bastante, a recomendação de produto. Em alguns sites, você pode ver que, quando você acessa algum produto, ele já aparece as recomendações, principalmente quando você coloca aquele produto no carrinho, e aqui, nessa ilustração, ele mostra bem o problema, né? Então, esse cliente, se ele colocar no carrinho, um chope, e o produto recomendado para ele é uma caixa de cerveja, uma garrafa de cerveja, ele pode ficar na dúvida entre o chope e a garrafa de cerveja, e acaba não comprando nenhum dos dois. Ou, ele pode visualizar o chope em outro site, em outra loja virtual, essa garrafa de cerveja vai estar com preço mais agradável. Então, você deu a ideia de um produto para o cliente, que ele já visualize em outro site, o mesmo produto, o mesmo combo, vamos dizer assim, com um valor melhor. Então, tenha muito cuidado quando você, quando a gente utiliza essa estratégia, né? De venda, com recomendação de produto, porque é algo totalmente estatístico. Então, você não consegue, de fato, entender se isso vai trazer um retorno, 100% dos casos, e pode ser que ele até confunda, e te prejudique aí, nas vendas. E garante um pós-vendas, um cliente satisfeito, ele vai contar para poucas pessoas que ele gostou do site, que ele está de acordo, que ele adorou o produto, que é uma novidade. Então, assim, ele vai falar para uma ou duas pessoas, que a experiência dele foi bacana no site. Mas um cliente insatisfeito, cara, ele vai escrever em Facebook, ele vai escrever em Instagram, ele vai abrir um reclame aqui, saque, enfim, todos nós sabemos aí que a mídia mundial e brasileira é muito focada em coisas pessimistas, então, uma cultura mundial, global, de que aquela má informação, aquela insatisfação, ela se multiplica muito mais do que uma satisfação. Então, lembre-se de fidelizar esse cliente, que é sempre muito mais barato do que conquistá-lo. Então, pega esse cliente que já comprou com você, e agarre ele, abrace ele mesmo, vou te dizer que é muito melhor, muito menos investimento que você vai ter, muito menos trabalho e tempo do que você tentar atrair um novo cliente, um novo comprador para a sua loja virtual. Então, solucione os conflitos, seja por um saque, seja por e-mail, seja por chat, seja relevante para o seu cliente, mostre sempre essa atitude, por mais que não seja da sua expertise, da sua área, esse atendimento, mas mostre que você vai fazer de tudo para atender ele, que você vai mostrar uma, você vai atrás desse ponto, você vai pegar essa reclamação para você, como se fosse de um familiar seu, ou sua mesmo. Fique atento às novidades de mercado, então, ou novidades de, enfim, de atendimento, sempre estude, sempre vá atrás de métodos melhores para atender, ou ações que o mercado está fazendo, para converter essa ação, para mudar a satisfação desse cliente, seja bem visto para ser lembrado, e haja o que houver, não desista desse cara, porque todos nós sabemos que um dos principais ofensores do nosso e-commerce, loja virtual, é o reclame aqui, então, se você tem uma reputação baixa no mercado, alguns meios de pagamento, alguns adquirentes, alguns parceiros, não vão querer trabalhar com você por conta disso, e vão esperar que esse rating seu, esse score, essa nota sua, aumente até, aumente em um determinado patamar, para começar a dar valor para o seu negócio, então, o cliente, se for um cara que ele procura em mercado, ele se atente ao mercado, ele vai, com certeza, acessar o reclame aqui, antes de fazer uma compra na loja virtual, ainda mais se não for uma potência de mercado, uma loja, que esteja aí vendendo bastante coisa, esteja já forte no mercado já. Enfim, chegamos, após essa introdução, no funil de conversão, o funil de conversão, é a partir do momento que você, pegou aquela visita, você trouxe a visita, transformou a visita em um interessante, conversado em uma oportunidade, converteu, ele clicou no botão de comprar, a partir daí, começa o funil de conversão, que seria outro fluxo, outro processo, que o comprador, muitas vezes, não se atenta, eu mesmo, antes de, de entrar nesse mundo do e-commerce, acredito, vocês também, não tinham ciência, do que acontece, do que acontece, qual que é o fluxo, após esse, essa compra, após clicar no botão de comprar. Então, essa venda, ela é iniciada, finalizada, aprovada ou não, paga, e só aí, ela é convertida. Vou detalhar um pouquinho mais, cada item aí ao lado, no decorrer da apresentação. Então, facilidade, no processo de compra, oferecer opções de pagamento, ficar atento nos índices de aprovação, recuperação do carrinho, e sem se preocupar com a saúde da transação, seja ela uma compra saudável ou não, você precisa ficar muito atento nesse ponto. E a partir daí, nesse funil de conversão, que a APU, a minha empresa de pagamentos, entra, né? Então, os facilitadores de pagamento em geral, a partir do momento que você clica no botão de comprar, toda essa gestão, todo esse processo, é feito pelos facilitadores de pagamento. Facilite o seu processo de compra. Quanto mais etapas existirem, entre o seu cliente e a finalização da venda, maior será a distância entre o seu investimento e o retorno. Quanto mais etapas, mais páginas você tiver no checkout, mais perguntas você fizer, nós sabemos que os compradores, eles agem, não 80%, 90% das vezes, eles fazem as compras por impulso. Então, nós temos que ter na mente que qualquer probleminha, qualquer ligação que ele tiver, qualquer mensagem de WhatsApp, enfim, qualquer ruído, vai fazer com que esse cara, ele desiste, ele feche a janela, feche o nosso site, troque de site, ou, enfim, ele não efetue, não efetue de fato essa compra. Então, cara, faça os testes de navegação, faça diariamente, esse é um processo nosso aqui da APU, mas todo mundo que trabalha em e-commerce deve ter esses cuidados, de acessar todo dia, primeiro ponto do dia, antes de abrir e-mail, antes de, enfim, tomar o café na empresa, acesse qualquer produto, cada dia um produto de um segmento diferente, moda masculina, feminina, um tipo de calçado, realiza uma compra teste, veja se está tudo ok, em boleto, em cartão, enfim, se possível, peça para algum familiar que não tem nada a ver com e-commerce, que não conhece esse mundo de pagamentos, que não conhece esse mundo de e-commerce, que faça uma avó, a sua avó, a sua tia, o seu avô, o seu sobrinho, o seu filho mais novo, enfim, essa criança aí, vamos dizer assim, talvez tenha mais experiência, mais expertise, mais facilidade de compra, de mundo digital, do que nós, mas é válido isso, porque como a gente está no dia a dia, podem passar muitas coisas, que a gente não perceba, que faça, que de fato, faça com que as vendas não estejam feitas, da melhor forma possível, que seja alguma informação sendo barrada, no meio do caminho, e a gente acaba não percebendo isso, peça somente o necessário, nesse check-out, deixe ele sempre clean, sempre as informações sucintas, endereço, telefone, não peça uma lista de documentos, CPF, título de eleitor, cara, título de eleitor é uma coisa que, um exemplo, que você tem que ir até a sua gaveta, procurar esse documento, isso já é um atraso, e com certeza, esse comprador, esse cliente, esse visitante, não vai efetuar a compra no seu site, então, uma data de emissão de RG, gente, para que isso, entende? Então, não confunda a cabeça desse comprador, não duplique os cadastros, não tenha cadastro para duas coisas diferentes, seja um endereço de cobrança, um endereço de entrega, ou para esse comprador aí, ele conseguir algum outro benefício, não duplique, triplique esses cadastros, uma vez que ele faça um cadastro no seu site, de alguma forma, você tem que ter esse cadastro armazenado no seu sistema, então, nunca duplique esse cadastro, conferência e um check-out simplificado e transparente, onde muitos facilitadores de pagamento, eles já tem o check-out transparente, onde o cliente não precisa realizar um cadastro em paralelo com o facilitador de pagamento, ou nem mesmo alterar o site, ser redirecionado para um site que não seja do lojista. Então, cara, evite o web check-out, que a gente chama, esse check-out que seja redirecionado, seja direcionado para outro site, opte sempre, para o transparente, que nós sabemos, são dados de mercado, que a conversão, as vendas desse lojista, eles aumentam entre 10% e 20%, só nesse ponto do check-out. eu mesmo, eu tinha uma conta e um facilitador de pagamento, toda hora que ele me pedia para acessar, eu já tinha um cadastro com ele, toda hora que ele me pedia para acessar, realizar meu login, minha senha, confirmar o cartão, cara, era uma venda que eles perdiam, então, por experiência própria, evite esse web check-out, e tenha tudo sempre, o mais transparente possível, para o seu comprador. Deixa eu ler alguma pergunta aqui, que o Ricardo mandou, você tem o indicador de saída de orçamento do DSB, Ricardo, eu não entendi a sua pergunta, se você puder, me enviar depois por e-mail, vamos tentar centralizar as perguntas no final, do webinar, e no final, você repassa a pergunta, por favor, para eu te responder, porque eu não entendi muito bem. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei pulando uma parte, então, lembre-se que o botão de concluir a compra, ele é somente o primeiro passo de uma longa jornada, tá? Então, a partir do botão de compra, tem muitos steps aí, a partir disso, então, fique sempre atento. Oferecer opções de pagamento, para que esse cliente possa fazer uma compra, ele precisa encontrar todos os meios de pagamento, ou se não, aquele meio de pagamento que ele deseja comprar, seja o boleto, seja o cartão internacional, seja um cartão Visa, Master, Amex, transferência bancária, enfim, você tem que estar sempre preparado, e a partir daí, escolher um parceiro de pagamentos, que tenha a maior, vamos dizer assim, quantidade de opções de pagamento. uma maior quantidade de compras mesmo, vamos dizer assim, 70%, 80%, gira em torno de 70% das compras realizadas nos sites, são por cartões de crédito, mas não quer dizer que você não precisa ter um boleto, um boleto bancário, que você não precisa ter um débito, uma transferência bancária, seja um cartão Amex, diners, então, você precisa estar preparado para todos os tipos de inconvenientes, de, vamos dizer assim, você precisa estar preparado para tudo, então, quanto maior seja o seu leque de meios de pagamento, o cliente, às vezes, ele pode ter duas opções de pagamento, se você tiver as duas opções de pagamento, no seu site, com certeza, ele vai comprar com você, ele não vai sair do seu site, para procurar em outro lugar. Mantenha-se sempre atualizado, sempre que algum, que o mercado, algum concorrente seu, solte alguma forma de pagamento diferente, esteja atualizado para utilizar, para ir atrás e colocar no seu site também, nunca se esqueça do pagamento à vista, o boleto bancário, por mais que seja, isso represente 10%, 20% do faturamento do seu e-commerce, da sua receita de e-commerce, enfim, você pode fazer algumas ações específicas, para o pagamento à vista, às vezes, o limite do cliente, de cartão de crédito, está estourado, e por algum motivo, ele não consegue aumentar o limite, e essa venda à vista, que vai salvar, a sua loja virtual, salvar a sua venda. Lembre-se sempre da cultura de parcelamento, o cliente, ele quer, sempre parcelar em mais parcelas, parcelar na maior quantidade de parcelas, possíveis, com a menor taxa de juros possíveis, então, você precisa sempre equilibrar, essas duas informações, tá, pense no todo, e não somente na realidade próxima, então, se o comércio está bem, está vendendo bacana, a conversão está show de bola, você já tem todos os cartões do mercado, pensado, cara, pensa em uma forma nova de compra, seja um cartão pré-pago, seja um cupom, seja, enfim, esse mundo de tecnologia, ele avança diariamente, sempre temos novidades, e se você ficar um mês parado, uma semana parado, provavelmente, já tem uma forma de pagamentos, um vale-refeição, algo que você não pensou, e o mercado inteiro já, já está sabendo, já está por dentro, a taxa média, estou olhando aqui, Pedro, depois no final, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a taxa de aprovação, em média de 95%, depende muito do segmento, tá, a taxa média de aprovação, de 95%, depende muito do segmento, desse cliente, um segmento, que não tem muito risco, vamos dizer assim, que seja mais, mais, como pode dizer, tem menos problema, seja um valor menor, um ticket médio menor, com certeza, vai ter mais aprovações, do que um, por exemplo, um e-commerce, que vende eletroeletrônico, que o ticket médio, seja de mil reais, três mil reais, ou algo, uma empresa que customize produtos, tá, então, essa taxa, de aprovação, é relacionada, muito assim, diretamente, com o ticket médio, com também, o, a aprovação, por parte, dos adquirentes, né, seja Cielo, Rede, e mais pra frente, eu posso falar um pouquinho melhor, sobre isso, é, é isso, é, tome cuidado, com os excessos, tenha uma maior quantidade, de, de, cartão, é, cartões possíveis, de bandeiras possíveis, de formas de pagamentos, possíveis no seu, no seu, mas evite ter, cinco meses de pagamentos, três, fornecedores de pagamento, exemplo, PayU, é, Paypal, PagSeguro, porque isso também, muitas vezes, deixa o cliente na dúvida, de qual utilizar, é, e, e, ele acaba, enfim, tendo algum problema, com uma, um facilitador de pagamento, ou tendo problema, com os dois, enfim, e acaba, confundindo a cabeça dele, então, esse gatinho aqui, ilustra muito bem, a cara, é, a nossa cara, é a cara do comprador, quando vê, que perdeu tempo, escolhendo o produto, preencheu, todas as informações necessárias, para um cadastro, e, quando chega no checkout, ele não aceita, o meio de pagamentos, é, que o comprador, que o cliente, desejaria pagar, é, Marina, por favor, e Pedro, me repitam, aí, essa, essa pergunta, no final da apresentação, porque no final, deixei, é, para falar um pouquinho de P.U., e eu falo, chego no detalhe, um pouco, detalhe um pouquinho melhor, aí, um, os meios de pagamentos, em gerais, como, um facilitador de pagamentos, ajudaria na vida de vocês, mas, eu explico também, um pouco das nossas taxas, como a gente chega nisso, os maiores ofensores, e, inclusive, nesse slide, eu vou tratar um pouquinho, aí, de, dos ofensores, os maiores, vamos dizer assim, os maiores problemas, das lojas virtuais, em relação à conversão. Então, entenda-se, entenda-se sempre os índices, de aprovação e conversão, do seu site, né, estude seus números, cobre os fornecedores, seja ele um adquirente, Cielo, Rede, CatNet, Stone, ou seja ele, um facilitador de pagamentos, nós, Peiuri, o mercado de meios de pagamentos, sempre trabalha em parceria, com, com esse pessoal, porque, a partir daí, você consegue planejar seus investimentos, encontrar, sempre meios de melhorar os resultados. Então, um belo exemplo aqui, de dois, dois pontos, dois ofensores, entre aspas, de conversão, que vocês precisam estar bem atentos, que é o processo de autorização, né, feito pela, pelos adquirentes, os adquirentes, é, são o pessoal, o pessoal que processa, os pagamentos, né, é, ou seja, Cielo, Rede, que são os maiores mercados, Stone, GetNet, então, Elavon, então, os maiores ofensores, nesse caso, são cartões, bloqueados, por conta de, é, está bloqueado para, para vendas e-commerce, compras e-commerce, dados incorretos, né, no preenchimento de uma data de validade, seja o CVV, aquele código, é, atrás do cartão, né, ou a falta de conexão, dos próprios, adquirentes, dos próprios, dos próprios caras que fazem essa, essa comunicação, entre o banco, e entre os facilitadores de pagamento, entre os, o, o processo de compra, que isso pode gerar, aí, desse, vamos dizer assim, das aprovações, 70% de mercado, nós temos 100% de cancelamento, dos 30%, desculpa, de cancelamento, é, dos 100% de pedidos, a gente consegue, é, desmembrar, esses, esses ofensores, então, desses 100%, normalmente, uma média de mercado, 30% são problemas de processamento, ou autorização desses adquirentes, então, 20% deles, são de cartões, é, problemas de bloqueio de cartão, dados incorretos, ou falta de conexão, e 10%, falta de crédito, ou seja, o limite desse, desse cara, já, já está, extrapolado, ou, são cartões fraudulentos, né, informações divergentes, aí, no ponto da, da venda, seja o, o nome de uma pessoa, e o cartão de outra, seja o endereço de entrega, diferente, de, do cadastro, do cadastro, enfim, e o processo de risco, é, um comportamento suspeito, produtos visados, né, como, eu disse anteriormente, é, o processo de conversão, ele está muito, principalmente, na análise de risco, ele está muito ligado, de risco, ele está muito ligado ao ticket médio, então, compras, é, com ticket médio, de 5 mil reais, não vai, vai, vai tomar atenção muito maior, do que um ticket, de uma compra de um ticket médio, uma compra de 100 reais, tá, então, você já está sempre atento, a essas maiores compras, em relação, aos riscos, seja um produto visado, um eletroeletrônico, uma joia, ou venda de valores elevados, como eu falei anteriormente, e transações fraudulentas, então, desses, 100%, vamos dizer assim, de cancelamento, metade disso, ele, fica entre processos de autorização, e processos de risco, né, um antifraude, uma análise de risco, seja manual ou automática, então, a aprovação, sobe de 70%, para 80%, sem a necessidade de um investimento, você não precisa pagar, um, um antifraude, a parte, contratar pessoas, para a sua análise de riscos, é, a mais, para dar conta disso, então, o próprio facilitador de pagamento, você estreitando esse lasco, com o facilitador de pagamento, tendo uma parceria bem próxima, nesse dia a dia, você consegue, é, pegar a ferramenta, né, de processamento de pagamento, e, e adequando, para o seu dia a dia, entender um pouquinho melhor a operação de cada um, e com isso, com certeza, você vai aumentar, aí, o seu faturamento, e o seu lucro, posteriormente, é, e esses percentuais, que eu passei, acima, são médias de mercado, por que 70%, eu falei, de uma taxa de conversão, de 95% do APU, é, por conta de, 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 de produtos com maior índice de fraude, maior tiquete médio, menor tiquete médio, um produto, vamos dizer assim, uma loja virtual de, de moda infantil, ela não é tão visada, quanto uma loja de eletroeletronics, então, com certeza, a aprovação, a conversão dessa loja de moda infantil, ela vai estar em torno de 98%, quase 99%, então, é, que eleva mesmo, é, a média de mercado, e a média, a média dos facilitadores de pagamento. Passando um pouquinho, recupere, uma ação muito importante também, para as lojas virtuais, recupere e não abandone suas vendas, um carrinho abandonado, um boleto não pago, um cartão não autorizado, pode sim ser convertido. Muitas vezes, é, o lojista, não, o comprador, ele entra no seu site, ele monta um pedido, e por algum motivo, ele, ele sai, né, ele, percebe que, que é hora de almoço, ou que finalizou a hora de almoço, ou, o filho chama, enfim, N motivos, esse carrinho, ele vai ficar, vai ser mantido, em torno de um a três dias, isso é uma venda, vamos dizer assim, que foi iniciada, esse cara, esse comprador, ele já teve, ele se interessou no produto, ele não comprou, por algum motivo, e por um outro lado, no ponto de vista, do, da loja virtual, esse produto, ele vai ficar, sendo segurado em estoque, então, se você não tem, um estoque, muito alto, esses carrinhos, abandonados, eles, podem te prejudicar, bastante, né, porque, algum, cliente, pode estar atrás do produto, que no site, esteja como não disponível, mas, ele está disponível, ele só está sendo, separado, reservado, para esse cliente, porque ele deixou, no carrinho de compras, então, tem N, N pontos, N processos, que você consegue, converter esse carrinho, pegar essa, essa compra, e recuperar essa, compra abandonada, entre aspas, entre aspas, seja o incentivo, antes do fechamento da página, um 5% de desconto, ou, 10 reais na próxima compra, aí fica a critério, de vocês mesmo, mesmos, né, de como a plataforma, que vocês estão integrados, atua, se é uma plataforma própria, um jeito bacana, de, você tem, você tem uma ideia bacana, para, para criar, né, e converter, esses carrinhos abandonados, e-mails de recuperação, com certeza, já fizeram compras, em alguns sites, que, vocês abandonaram o carrinho, no dia seguinte, vocês receberam um e-mail, com 5% de desconto, poxa, show de bola, será que vale a pena, será que isso converte, aí vai, vai, aí vocês que vão conseguir, é, ter uma noção maior disso, né, tem essa sensibilidade, é, maior, quanto, aos produtos, seus carrinhos abandonados, e, cara, quem arrisca, não petisca, né, vocês, podem fazer alguma ação, no, para carrinhos abandonados, de 5% de desconto, de cupons, de 20 reais, 10% para a próxima compra, e, só a partir daí, vocês vão conseguir mensurar, se essa ação, uma ação bacana, ou não, se você consegue melhorar, essa ação, se você, faz essa ação, em, em datas, enfim, em datas específicas, que o fluxo de, de compras, não está bacana, do seu site, e aí, você vai conseguir modelar, entender melhor, aí, todo o processo de compra, dos seus clientes, oferta de outro meio de pagamento, com incentivo, se esse cliente, ele, ele abandonou, o carrinho, com, uma forma de pagamento, cartão, ou um boleto, de outra forma de pagamento, para ele, às vezes, ele, é, diz isso, por conta disso, ele foi pegar o cartão, e o cartão dele, não estava na mala, por exemplo, na bolsa, na mochila, e, você pode muito bem, enviar um e-mail, para esse cliente, ou até fazer um contato telefônico, entendendo, porque, essa compra não foi efetuada, e enviar um boleto, é, em nome do, do comprador, com 5% de desconto, ou trocar o cartão, ou indicar, esse cliente, esse comprador, a, destravar, o cartão, dar um telefone, de atendimento diferenciado, para um determinado banco, enfim, N motivos, então, faça com que, esse repórter da imagem, né, o nosso amigo, e vai investigar, esses carros abandonados, esses carros abandonados, que é muito mais fácil, que você sair, no mundo, e tentar trazer clientes, do zero, para o seu site, se, se esse comprador, esse visitante, ele já entrou no seu site, já se interessou, para o produto, já colocou, ele no carrinho de compras, cara, é, 80%, do caminho andado, tá, ele está por um triz, para efetuar o pagamento, com, com a gente, se preocupe, com a saúde, das suas transações, pois, muitas vezes, né, nós podemos, ser tentados, aprovar aquela transação, do sistema antifraude, recusou, e não, e não é uma, uma, uma ação bacana, não é uma transação bacana, e por algum motivo, a gente aprovou, por conta e risco, o que, que, que a gente quer dizer isso, né, os maiores players, aí, do mercado, as maiores lojas de e-commerce, elas têm que estar muito atentas, às fraudes, né, então, tendo antifraude, isso minimiza, muito, é, as fraudes, das suas transações, a saúde das suas transações, e te dá uma tranquilidade maior, tá, é, aquele, vamos dizer assim, você deixar de, de assumir, de fazer uma parceria, de contratar um antifraude, por conta de preço, né, pode ser aquele barato, que sai caro, é, aquele seguro de carro, que você fala, putz, nunca bati o carro, mas, não vou pagar, porque eu nunca bati o carro, nunca vai acontecer isso comigo, eu fico, paguei há 10 anos, um seguro, nunca utilizei, cara, pode ter certeza, você vai bater o carro, quando, quando você parar de pagar esse seguro, você vai bater o carro, porque é, a lei de Murphy, né, então, assim, sempre esteja respaldado, quanto a fraude, um chargeback, ou alguns chargebacks, eles podem acabar com a saúde do seu negócio, podem levar você, ali, a falência, podem, é, prejudicar um crescimento de faturamento, crescimento de mercado, marketing, é bacana, que você já construiu, seja, por, um determinado, é, anos, meses, dias, e pode botar, você pode botar tudo a perder, se você não, acaba não contratando, esse, um antifraude, ou ter pelo menos, um respaldo aí, mais, uma lupa maior aí, para investigar as suas compras, então, é, cuidado, né, pois uma venda ruim finalizada, pode se tornar um grande prejuízo, nunca trabalhe desprotegido, é a dica que, que nós da Piu, damos, para todos os, os, as lojas virtuais, que trabalham com, com a gente, ou, estão prospectando os nossos serviços, né, em contato com a gente, para fechar uma parceria mesmo, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, é, hoje, o nosso facilitador de pagamentos, Piu, ele tem a ferramenta F-Control, que já está embutido, tá, no nosso facilitador de pagamentos, é uma ferramenta, é, que atua, com, vamos dizer assim, com a consulta estatística, e também, ele tem uma inteligência artificial, que ele consegue rastrear as compras, aí, dos últimos anos, desse, desse comprador, desse visitante, desse, então, ele consegue fazer, mapear, todas as atitudes suspeitas, é, desse comprador, e isso minimiza muito, os problemas, de cada loja virtual, seja, ela, assim, um segmento, de alto risco, médio risco, pequeno risco, então, é, acompanhe, monitore os resultados, diariamente, seja o dono, é, do, do, da loja virtual, seja um e-commerce pequeno, diariamente, cara, faça todos os testes possíveis, de compra, de volume, de vendas, de boletos gerados, fique batendo, sempre nessa tecla, e sempre faça com que seus funcionários, aí, seus colegas, também, estejam atentos nisso, é, não confunda, acompanhar, com tomar decisão, acompanhar uma coisa, e tomar a decisão, é uma coisa muito diferente, então, acompanhando, você vai ter uma análise do processo, você vai descobrir o erro, ou descobrir as virtudes, né, das suas ações, mas, para tomar decisão, você tem que pensar bastante, e, em parceria, também, com os facilitadores de pagamento, cara, joguem aberto, sempre transparente, com o facilitador, para que essa ação, seja sempre tomada, aí, com o embasamento, né, com, com todas as informações necessárias, comprometa-se com a informação, muitas vezes, alguns casos, aqui, que a gente tem na, na Piu, muitas vezes, a gente, retorna essa informação, de, de transação, para o cliente, ó, olha, essa, essa transação, ela, cara, ela está no sinal amarelo, aí, vamos dizer assim, né, uma cor amarela, atenção, é, cara, por sua conta e risco, é, aceitar ou não, essa, essa transação, nós indicamos, nós não aceitaríamos, então, assim, é, fica total, total, nesse caso, total, como posso dizer, o cliente, o logista, ele, ele, ele decide ou não, se vai aprovar ou não, essa transação, a gente só dá aquela informação dele, para ele, se essa transação é, é, saudável ou não, o sinal amarelo, de atenção, mas, o, o, o logista, que aprova isso ou não, então, cara, comprometa, se pesquise bem, veja mesmo, assim, se vale a pena, é, o valor, aprovação desse valor, se o antifraude, der algum, sinal para você, uma sinalização de, de vermelho, por mais que, que a compra desse, desse, desse cliente, aí, seja de 5 mil, 10 mil, tome muito cuidado, porque esse 5 mil, pode fazer falta, aí, é, no final do mês, então, é, comprometa, se mesmo, cai de, de corpo e alma, na aprovação dessa compra, não pensa, nessa hora, você, não podem pensar muito, no dinheiro, né, tem que pensar também, é, que esse dinheiro, pode ser, o dobro de prejuízo, para você, no final do mês, aí, no final do ano, em chargeback, é coisa séria, além de você ter, esse custo, de pagamento do produto, é, você nunca mais, vai ver esse, esse cliente, nunca mais, vai ver esse dinheiro, na sua frente, e com isso, muitas lojas, a gente já, já avaliou aqui na Piu, muitas lojas, não pararam de funcionar, mesmo, por conta de, de, de antifraude, e chargeback, tá, Marcia, estou vendo a sua pergunta, é muito relativa, tá, plataformas de e-commerce, é, depende mesmo, o que cada plataforma, está disposta a fazer, se alguma plataforma, muito engessada, ou não, o que eu consigo, te dar como indicação, é, procure sempre uma plataforma, que te atenda, que o pessoal, te atenda, com, com maior, é, seriedade mesmo, que você não tenha problema, para encontrar, seja um técnico, dessa plataforma, seja o comercial, dessa plataforma, ou que essa plataforma, não seja muito engessada, porque, às vezes, é, temos algumas plataformas, do mercado, que são gratuitas, mas você já tem que pensar, um pouco, lá na frente, né, que, que, o, a sua loja virtual, é, da noite, podia, podia, pode crescer, e, dobrar o faturamento, e, um ano, enfim, é, aumentar muito mais faturamento, chegando a um milhão, cem mil de faturamento, mês, e, é sempre bom, ter, uma parceria, de fato, com essas plataformas, seja, com o dono da plataforma, um diretor, um gerente, alguém de TI, para resolver, seus problemas, é, sempre que você precisar, para você não perder vendas, e uma plataforma que não deixe a sua loja virtual engessada, que você tenha, escolha uma loja virtual, porque é de gratuito, porque é um preço mensal muito, abaixo do mercado, mas, se você cresce, é, você tem que trocar de loja virtual, de plataforma, isso, é, não é muito legal, porque, você acaba perdendo todos os dados das suas compras, das suas vendas anteriores, ou seja, um cadastro, tudo novo, né, um mundo novo, quando você migra de uma plataforma, para outra, seja o cadastro de produtos, seja, o layout, e isso faz com que, mesmo, você perca visitantes, no seu site, que já estavam habituados, aí, com uma coisa, e acabou virando outra, então, aqui é um case, é, pessoal, guardem as perguntas, tá, é, para o final, prometo responder, umas perguntas que eu consegui, no final da apresentação, não vou, é, me comprometer, a dar informações, né, vou fazer vocês mudarem, uma coisa que, que vocês já estão fazendo, uma plataforma que vocês já estão utilizando, provavelmente, uma ação, uma estratégia, que vocês já estão, é, acostumados, para outra, mas vou dar algumas dicas, mesmo, que eu, que eu vivenci no dia a dia, e, aqui é um 15 real, de uma loja, que trabalha com a gente, é, que, no início da operação, né, ela tinha, as vendas, enfim, no momento da conversão, o valor, captado dela, mensal, era de 300 mil, ou seja, é, todos, as, os pedidos realizados, dava 300 mil, a conversão, de pagamentos, já, em torno de 55%, ou seja, esse cara, ele tinha um faturamento, de 165, por mês, o que eu quero mostrar, com o slide, seguinte, que você tem, uma parceria, próxima, com os facilitadores, de pagamento, o mesmo valor, captado, de 300 mil, se você, trouxer, a conversão, de pagamento, 55%, para 85%, sem qualquer investimento extra, mesmo focado, em uma parceria, com o facilitador, de pagamento, entendendo o que está acontecendo, e estreitando, aí, esse funil, mexendo na maquininha, esse faturamento, cara, aumenta muito, aumenta, aumentou, nesse caso, de 100%, isso foi um trabalho, que a gente fez, em três meses, o faturamento, desse cliente, aí, vamos dizer assim, quase, dobrou, né, então, ficou entre 70% e 80%, aí, a mais, em três meses, então, é algo que você, não precisa de um investimento extra, é, 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 é focado mesmo, aí, na parceria, e na transparência, junto ao seu fornecedor de pagamentos, como se os fornecedores podem te ajudar a converter mais, já dizia o Luno Santos, para todo mal, é uma cura, então, como eu já tinha dito, foram esses dois pagamentos, eles estão bem tão preocupados com as suas vendas, tá, porque eles ganham, eles rentabilizam o negócio com as suas vendas, eles vão estar sempre procurando fazer a sua loja virtual vender, não parar de vender, pelo contrário, né, então, tome cuidado com as promoções mirabolantes, aquele barato que sai caro, uma taxa louca de mercado, aí, por transação, pode te prejudicar nessa parte da conversão, e sempre que possível, utilize o checkout transparente, sempre bata um papo com o seu facilitador de pagamentos, para entender se o, se essa, se o checkout transparente, né, já está disponível na plataforma que você atua. Mantenha, aí, é, na verdade, né, eles precisam se manter atualizados, né, nós precisamos nos manter atualizados, e vocês também do outro lado, então, escolha o fornecedor que tenha compromisso com a inovação, e atualize aí, mensalmente, todos os dados lançados, seja cartões novos, estejam atentos ao mercado, ofereça tecnologias, melhores opções de pagamento, né, são as nossas obrigações, e não favores. Seja, né, a gente, é comprometido, nós somos comprometidos com resultados, eu falo em nome da APU, e vocês também, com certeza, então, algumas ações que podem melhorar aí o seu, a performance das suas vendas, seja uma retentativa, nós da APU, nós temos parcerias com três adquirentes, Cielo, Rede e GetNet, então, se no ato da sua compra, da compra desse cliente, né, seja, for barrada na Cielo, automaticamente, nós vamos jogar para a rede, que automaticamente, nós vamos jogar para a GetNet, então, nós trabalhamos com três adquirentes, não somente uma, isso aumenta muito a conversão, isso facilita aí o processo de compra. Análise manual de riscos, para compras de ticket médio e elevado, é sempre bom, porque a análise automática, muitas vezes, a barra que ela compra, um valor agregado maior, peça sempre relatório de performance, para os facilitadores de pagamento, para os seus fornecedores de pagamento, para você analisar melhor, os pontos, esses gargalos na operação, e até mesmo analisar melhor, esse funil de vendas e conversão, e ter a múltiplos canais de vendas, seja, uma parceria com o seu fornecedor, seja um atendimento, seja um saque, seja uma pessoa de TI, que consiga ver na íntegra, no sistema, o que está acontecendo, se alguma conversação sistêmica, entre a plataforma e a sua loja virtual, ou é até uma integração entre a loja virtual, e os facilitadores de pagamento. Já passamos de uma hora, eu vou dar uma corrida aqui, senão a gente não vai conseguir, não vou conseguir responder as perguntas de vocês. E outro assunto bacana das lojas virtual, é sempre manter a segurança e credibilidade em dia. A certificação oficiar é muito importante, é bem vista no mercado. O cliente sente muito mais a vontade de fazer uma compra que tem o certificado oficiar. A tokenização, que é algo também atual, vamos dizer assim, novo no mercado, o que seria a tokenização? seria armazenarmos as informações do seu cartão, sem Excel, seja um ambiente seguro. Então, nós não temos acesso, eu, Felipe, como facilitador de pagamento, não tenho acesso a suas informações, mas elas estão armazenadas em nosso banking, em nosso sistema, totalmente seguro, que ninguém tem acesso. E o sistema de análise de risco, como eu falei anteriormente, o F-Contra do grupo P.U., ele pode ser comercializado separadamente, para atuar junto com esses adquirentes, uma rede da vida, uma Cielo, e o nosso antifraude, para monitorar as fraudes, no caso de compras com adquirentes, e também embutida no nosso facilitador de pagamentos P.U. E para finalizar, um pouquinho sobre nós, sobre o nosso dia a dia. Acabei passando. O nosso grupo, nós somos uma empresa do grupo Naspers, nosso grupo de investidor de mídias global, que tem diversas empresas pelo mundo, e nós somos o pilar de pagamentos digitais. Então, algumas empresas conhecidas do grupo Naspers, que tem no Brasil, OLX, Buscapé, a Editora Abril, então, esse grupo, ele é totalmente focado em mídia digital, nós temos um pai rico, a gente pode dizer assim, que a Naspers é cotada na Bolsa de Valores, de Londres, de Unesburgo, e tem uma valorização aí, de 50 bilhões de dólares. Nós estamos em, se eu não me engano, 18 países, tá, no mundo, na América Latina, estamos no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Panamá, Peru, Hungria, e Índia, a nossa integração é única para a América Latina, então, você fazendo, sua loja virtual fazendo uma integração, no Brasil, com o nosso PI, o Brasil, você consegue, em uma única só integração, vender seus produtos na Argentina, no Chile, na Colômbia, em todos os países que nós estamos na América Latina, sem ter conta, sem ter CNPJ, nesses demais países. Então, você pode começar aí com uma loja Brasil, e expandir os seus negócios, para o mundo. Nós temos mais de 250 opções de pagamento, recebemos bilhões de transações anuais, mais de 100 mil clientes encarteirados, e hoje batemos, hoje estamos batendo aí, mais de 1.500 funcionários, a nível do mundo. Apeio América Latina, nós estamos nesses países, México, Panamá, Colômbia, Apeio Chile, Brasil e Argentina, sendo líder de mercado na Colômbia, Argentina, nós estamos dividindo, com mais um número de pagamento, ali dentro de mercado, Brasil, estamos também, entre os maiores do mercado, e o que fazemos? Nós somos um facilitador de pagamentos, um sistema aí, que vocês terceirizam, uma terceirização completa, dos seus pagamentos online, de seus pagamentos online, e desde a segurança das informações, desde a conversão, do pagamento, do saque desse dinheiro, nós cuidamos de tudo, então, você não precisa ter, contrato com adquirentes, para processar esse pagamento, esses pagamentos com antifraude, com gateway de pagamentos, ou seja, vocês teriam contrato aí, somente com a Apeio, e nós, como ponto focal aí, do seu mundo, do seu processo de pagamentos, nós conseguimos, conseguimos te ajudar diariamente. O nosso intuito, é fazer com que vocês, vendam mais, consequentemente, nós iremos vender mais, e, e nós trabalhamos totalmente, em transparência, aí com o mercado, e nossos clientes. Antes de, de passar os meus contatos, deixar os meus contatos, na tela aqui, vamos partir para as perguntas, estou a total disposição aí, para ajudar, a entender melhor, esse ponto, sistema de pagamento, adquirentes, de fraude, plataformas de e-commerce, deixa eu, vou ver aqui de trás, para frente, porque se não, fica um pouquinho difícil, de, de, ter uma, uma sequência lógica aqui. O Pedro perguntou, Felipe, qual a diferencial da PayU, em relação, com os concorrentes do mercado, com os concorrentes, com o mercado pago, por exemplo. O mercado pago, ele é um concorrente nosso, ele atua também, como facilitador de pagamentos. Hoje eu posso dizer, que em relação ao mercado pago, o nosso atendimento, ele é muito, muito forte, nós pegamos, às vezes a gente tem uma, uma taxa equiparada, uma tarifa equiparada, com o mercado pago, muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde, mas, o que eu posso dizer a princípio, que o nosso atendimento, é um ponto forte, e o nosso antifraude, também, é outro ponto forte, da PayU. por conta de, aprovação, conversão, nós temos uma ferramenta, cara, que se não for a líder de mercado, de antifraudes, é uma, é uma das melhores, se não for a melhor, é a segunda melhor, e, e outra, que nós não somos uma carteira digital, a PayU, ela é focada 100% na conversão dos clientes, e a gente não tem uma conta, do comprador, a gente só tem uma conta, com o lojista, então, o comprador, ele não precisa ter uma conta, na PayU, para comprar conosco, né, diferente do que o, do que o mercado atua. Deixa eu voltar, aqui o Pedro, Marina, a conversão de 95, é feita com qual cálculo? Marina, a conversão, nossa, é feita, em relação, pode ser por pedidos, na quantidade de pedidos, pode ser também por faturamento, nós olhamos principalmente, esse cálculo do faturamento, pedidos aí, faturamento, pedidos aprovados, com o valor de cada pedido aprovado, por pedidos cancelados, e aí, a gente descobre, esse índice, de, 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 de conversão, seja ele, um número, né, de, vamos dizer assim, quantidade de pedidos, que não foram convertidos, ou por valor, disso, que você consegue, ter, se manusear, esse, esse, esse valor, e ter uma noção maior, do que você perde, que você ganha, em relação, a conversão. Mas o cálculo é feito aí, por transação perdida, pelos adquirentes, pelos, pelos antifraude, seja ele, por problema de, de sinais, do, da operadora, né, do cartão, que é, para a gente, os adquirentes, eles funcionam, como se fossem uma loja física, quantas vezes você foi na loja física, colocou o seu cartão, e por algum motivo, ele ficou, naquela retentativa, e, e acabou que você teve que trocar de cartão, ou não conseguiu efetuar a compra. Então, isso, é um, é um processo, que, que nós achamos aí de, de, está diretamente ligado, com, com, com o cancelamento da compra, né, com o percentual de conversão. Perdi, que pena, achei que seria, mais específico, sobre, fundo de conversão, analytics. Maria, eu peço desculpas, aí, por não atender as suas expectativas, na próxima vez, podemos, fazer um webinar, é, referente, aí, a, a, analytics, também, que eu tenho muito, muito conhecimento, né, já cuidei dessa parte, de, de estratégia, também, de analytics, e a gente pode, pode ser uma sugestão, para o próximo webinar. Pedro, aprovamos mais, que o, que o mercado pago, por conta dessa parceria, que nós temos com, com os clientes, né, com os lojistas, para a gente sempre ter, transparência, e conseguir, é, modelar a nossa ferramenta. Pessoal, é, eu estrapolei o tempo, aqui, por 10 minutos, tá, é, o pessoal, já tá, me dando um puxão de orelha, por favor, se vocês tiverem, perguntas, é, relacionadas, meio de pagamento, qualquer que seja, o, o tema, é, se eu não souber, eu tento indicar, alguém, que saiba responder, seja, de plataforma, meio de pagamento, conversão, tá, em meus contatos, peço desculpa, por eu atender, a pergunta de todos, aí, no ar, está, meu Skype, Felipe Teressani, é, meu e-mail, aqui, da, apiufelipe.rodrigues, arroba, apiu.com.br, eu sou executivo, de alianças, integração, do, do, do grupo, do Brasil, estou diretamente, em contato, com os, com as, com as, com as plataformas, e-commerce, com novidades, do e-commerce, então, estou total disposição, para ajudar vocês, a vender mais, porque, é, esse ambiente, é esse segmento, que eu gosto, então, eu quero que o e-commerce, cresça, de 10 para 20%, mensalmente, 30%, 40%, e, a minha satisfação, aí, é, é, fazer todo mundo, vender, bastante, e, inovar, sempre inovar, e, ter coisas diferentes, no mercado, um abraço, e, esse webinar, está sendo gravado, ele vai ficar disponível, no site do e-commerce Brasil, qualquer dúvida, à sua disposição, e, acesse ao site, da Piu, www.pu.com.br, para, para, para ter maiores informações, ok? Um abraço, muito obrigado, pela, pela presença de todos, a cooperação de todos, e, estamos à total disposição. Obrigado.